...fiquei muito amigo. Eu e o Ítalo Campos, começamos juntos desde o primeiro ano. E o Ítalo era muito amigo da Maria Elisa Costa, a filha do Dr. Lúcio, que entrou, acho que dois ou três anos, acho que uns dois anos depois da gente se formou com uma arquiteta clara. E ela foi muito importante porque ela me levou, a mim, ao Sérgio, acho que o Zé Leal também foi, naquela leva para fazer, para trabalhar no escritório de Brasília, trabalhar com o Brasília. Aí tem Sérgio Porto, Maria Elisa, Jaime, e o Zé Leal, está ali também. Está ali o Zé Leal também. Enfim, era esse nosso grupo de, quando nós fomos trabalhar na Nova Cap, que funcionava primeiro no Almirante Barroso, e depois foi para a sobreloja do difícil do MEC. mas eu tinha, antes dessa questão que eu tinha que falar da Maria Elisa, que era mais ou menos, espera aí, não, agora perdi. Mas, enfim, então nós fomos trabalhar, não, já sei, me lembrei, importante, eu tinha feito estágio no escritório do Marcelo Frageli, que foi um excelente arquiteto, depois foi, fez o metrô de São Paulo. E o Marcelo Frageli, quando foi, fechou o escritório, saiu do escritório, e me indicou para trabalhar com os Roberto, que estavam fazendo o plano piloto, do concurso do plano piloto. Então, acho que tiraram em terceiro lugar. por conta dessa suposta experiência de desenho do plano piloto, Maria Elisa, então, achou que era interessante, por isso é que eu retomei o lugar, Maria Elisa achou interessante trabalhar com o nosso querido Lúcio Costa. Você pode imaginar o impacto que a gente fez por uns anos e encontrar o Oscar, o Dr. Lúcio, ficar olhando aquele desenho que está aqui na tela, e é isso muito bem. E agora, como é que faz para botar isso no chão? E aí, o Dr. Lúcio convida o engenheiro Augusto Guimarães que foi fundamental para o desenvolvimento do plano. E o Guimarães, foi uma coisa estranhíssima que vocês nem entenderiam hoje, comprou várias portas e cavaletes e montou uma sala em que a gente trabalhava, tirando sapato, e subia nessa mesa para poder tentar colocar, tentar não, para colocar a cidade de acordo com as curvas de nível. E já tinha uma referência do William Hoffman, que ele pedia, era uma sugestão dele, que a cidade chegasse mais para o lago. E nesse sentido, procurando as curvas de nível, porque o Dr. Jair usia assim, mesa de milhar, na mesa de milhar 33% de caimento. E começamos, então, a fazer cortes e aterro, corte e aterro. Estava vendo o Zé Léo que fez isso também, junto com o Sérgio, eu e ele, porque a gente era os mais garotos. Então, era mão de obra e calculávamos as coordenadas. Essas coordenadas tinham rádio, era um rádio ligado, um rádio ligado direto para a Brasília, com o professor da topografia, que era o Jô Fumazar Parada, o chefe da topografia. Eles esperavam, a gente mandava as coordenadas, eles iam para o campo locando primeiro esses reis. E aconteceu uma coisa que eu adoro contar, uma coisa extraordinária, que, por acaso, a estaca zero eu calculei. E fiquei assustado quando eu vi estaca zero centro de Brasília e calculava e voltava. E se tinha uma máquina facítica, vocês não têm ideia do que é, era uma máquina que a gente fazia assim e voltava para trás até que apareceu uma automática. Mas era uma máquina de calcular, acho que nem existe mais essa coisa. Mas calculamos, eu calculei, estaca zero, eu levei para o Guimarães umas duas vezes, e falei, claro, está certo, não tem problema. E havia um rodízio para visitas à Brasília e nós ficávamos no Catetinho. E uma hora dessas, já tinham todas as estacas, já estavam no lugar. Mostra aquela anterior, você consegue? Aqui tem um, não, aqui tem um zeixo, assim, marcado. Essa daí, eu peguei um jipe e fui até esse ponto aqui, que estava escrito assim, era um pedacinho de pau, escrito, estaca zero, as coordenadas, e eu tive, eu fiquei olhando, falei assim, estaca zero, muito prazer, já em miséria. E tive um frouxo de rir, evidentemente, olhando um pedacinho de pau, chamando de estaca zero. E era um dia lindíssimo até hoje, guardo na minha memória, aquele, era um entardecer de Brasília, com aquele céu lindíssimo. Então, essa estaca zero, que depois ninguém entendeu, e aí o Claudio já passou, como é que essa estaca zero, eram nove metros quando nós começamos, então, cortes e aterros na cidade. E aí, esse desenvolvimento, o grupo de urbanismo era aqui, era aqui no Rio, e a arquitetura Oscar, quando pôde, foi para Brasília, e a gente, então, e a gente, então, foi para Brasília para fazer o escritório lá. Outra referência que eu queria fazer, que eu acho interessante, da parte geórica, é a, e aí, toda uma crítica ao plano do doutor Lúcio, quer dizer, esse eixo monumental, que era um eixo acadêmico, igual o Champs-Élysées, igual, enfim, as cidades europeias. E toda a arquitetura era baseada nos princípios do Corbusier, mais do que da Bauhausen, do Corbusier. Então, há uma mistura interessantíssima que faz, quando você entra no eixo monumental, a emoção de você sentir que está numa capital. Agora, o planejamento, o planejamento era um planejamento de origem, quer dizer, a teoria, era a teoria do planejamento urbano inglês, das Newtowns, onde eu fiz até a minha especialização como urbanista. Era o Patrick Abercrombie, que era o arquiteto que formulou o plano da descentralização de ondas, onde ele cria as Newtowns. Eu me lembro de ter ido as Sevenin, Hallow, Crowley, que eram as cidades que, na verdade, serviram de inspiração e de modelo para o nosso planejamento regional, que seriam as cidades satélites, Sobradinho, Taibatinga, Gama, Plano de China, que era o princípio, ou seja, o princípio teórico era do planejamento urbano da Inglaterra. E a arquitetura, aquela arquitetura é de, vamos chamar assim, de Corvo Vizinha. E foi nesse momento, então, que houve a inauguração que essa cidade foi feita em três anos, uma coisa extraordinária. Em 1960, criaram o governo do Distrito Federal e o, acho que era o Paulo de Tarso, que foi o prefeito, governador, não tem função naquela, pediu ao doutor Lúcio uma indicação para uma pessoa dele para ir ocupar esse lugar lá em Brasília, já que o Oscar estava com o grupo todo dele daqui perto. E aí, por falta de combatentes, sobrou para mim. Fui eu lá para Brasília, virar o departamento de urbanismo. No departamento de urbanismo, tinha eu e mais um Guaragão, que era um menino que tinha vindo até de Alagoas. E mais ninguém, então, tive que montar efetivamente um departamento. Não sei se o Zé Leó, acho que não, não, o Zé Leó foi direto para a UNB. Mas, enfim, os colegas nossos, quando puderam, participaram da criação desse departamento e eu, na verdade, acabei sendo o primeiro diretor de urbanismo em Brasília. E foi uma atividade muito desgastante, porque vocês podem imaginar que no plano do doutor Lúcio, por exemplo, começou assim a solicitação de um tipo de comércio que não estava enquadrado no plano. De colégios, por isso, colégios, Sion, o colégio, o santo de Nassa, colégios católicos, que também não faziam parte do planejamento. Igrejas, sobretudo as igrejas evangélicas, que absolutamente deixaram a gente atordoado, porque assim, vem a igreja diventista. Aí você, tem o terreno aqui com o sal. Então, aí, no dia seguinte, apareceu o pastor e disse assim, aqui eu queria montar a igreja adventista do sétimo dia. Eu disse, não, mas adventista já tem, não, senhor. Aquela adventista do sétimo dia é outro. E aí, nós contamos a colaboração do, não sei como ele se chama, o dirigente da igreja americana, que coordenou, então, com essas igrejas evangélicas, uma distribuição melhor dessa aí. Você teve o, como é que chama o curso de francês, a aliança francesa, a culpa inglesa, enfim, era uma infinidade de necessidades que, evidentemente, não davam previsto. E foi realmente muito trabalhoso para a gente fazer essa distribuição. e isso foi criado, então, um setor chamado de grandes áreas, que não era do plano original, tanto na parte de cima como embaixo das alas. Enfim, esse desenvolvimento foi muito, o setor de diversões, por exemplo, a gente não conseguiu, porque no projeto do plano inicial do Rolúcio, as planadas dos ministérios era mais estreita. Mas, quando o Oscar faz o Congresso, ele, na verdade, é o gabarito do modo para ser o do Congresso. Então, a largura não dava mais para você fazer um setor de diversões que era no centro dos dois eixos. Enfim, fomos criando esse tipo de problema rodoviário feito naquele lugar e, sobretudo, eu gostei daquela foto porque mostra nove metros abaixo do... Onde o terreno não era talvez... É, não. Então, essa mesa, essa coisa que era de três pontos, que era mesa de milhar, tinha, enfim, esse caimento e os cortes de aterros foram tão bem feitos que hoje, você, em Brasília, você não sente nenhum daqueles onde houve esse problema. Aqui, até o Cláudio mostrou as tesourinhas, dos acessos às quadras, superquadras. E é muito interessante porque o mérito do Augusto de Maranhos, filho, ele realmente dirigiu essa... fazer essa... Eu tinha ainda, me lembrando agora, toda a parte de instalação, de esgoto, de água, isso tudo foi feito com... Olha, você não acredita que não tinha computador, foi feito na mão, na mulher, e deu um trabalho. Eu tenho... Eu estou com o meu amigo ali, Zé Lerro, que passou por isso tudo, e ele evidentemente vai dizer que eu estou... que eu não estou inventando nada. Mas aí foi, Brasília, foi assim até em 62, eu acho que aí passamos para a ONB, onde a gente então fez a inauguração em 60, e a criação da ONB com o Oscar, com o Darcy, que estão fazendo a universidade e eles nos chamam para ser professores da ONB. E a ONB tinha o Instituto de Artes, que era dirigido pelo Alcides Rocha Miranda, e era a base para você fazer a arquitetura, e você tinha as outras cadeiras que eram, por exemplo, Galavura, com a Marília Rodrigues, cinema, e ela seguia o Instituto de Arte, era para você seguir uma das vertentes da arquitetura. Então, eu dei aula e acho que o Zé Léo também deu aula de introdução à Júria da Arquitetura, porque o que era considerado para mim era urbanismo, mas urbanismo no último, que seria no último período. E aí aconteceu o golpe de 64, e nessa altura eu já nem era mais diretor de um banho, eu era secretário de planejamento. E as manchetes foram. Começou a ser caçada, qualquer coisa assim, em Brasília. E deu o nome junto com o Geraldo Queiroz, que era o chefe do sindicato. Então, foi muito, foi apavorante, apavorante, porque aí eu fui procurar uma embaixada e passando pelas embaixadas, estava um montão de gente, estava super ocupada naquela embaixada. Eu resolvi, porque eu era muito comodista, eu sou um libriano, para você, porque mais eu vou ficar em casa. E foi mais ou menos, porque eu tive uma certa sorte que eles foram efetivamente me procurar com um jipe, com um parnático, essa coisa toda, para a prisão. E aí o prefeito, eu não sei se ele estava levando os seus amigos, eu era para o Príncipe Catanheiros, disse, não, naquele momento eu podia dizer isso, ele se apresentará no momento que for convocado. E aí, evidentemente, sumi, porque eu podia não era. E, na história, eu vi também uma coisa muito interessante, que eu uma vez fui reclamar pelo Dr. Lúcio, porque, de hora do Dr. Lúcio, está muito pesado para mim, eu estou cuidando do departamento de urbanismo e o desenvolvimento no CEPLAN da própria, da estrutura de arquitetura da universidade, dando aula. E aí o Dr. Lúcio tinha um jeito um pouco cínico, disse, ah, que bom, então, quando forem procurar você na universidade, você estará na Nova Cap, já estava tudo, tudo bem, sabem as palavras. E foi isso que aconteceu. Quando foram procurar na prefeitura, eu estava na universidade e vice-versa, tanto é que depois o Ítalo foi preso, o Clef, e mais, um monte de gente na universidade, e eu não estava exatamente lá, ainda estava lá na prefeitura. Então, eu não sei se teve uma história também muito interessante, foi bom, que ele colocou o Itamaraty. Naquela confusão toda, e eu perseguido, sem saber o que fazer, da vida, tinha um embaixador chamado Vladimir Murtinho, que era encarregado de fazer a mudança do Itamaraty para Brasília, inclusive, para fazer o... colocar as embaixadas. E aí ele falou assim, vem trabalhar comigo. Eu disse, não, Murtinho, está difícil, como é que eu vou? Deixa comigo. Não sei lá que jeito que ele deu, que eu acabei no Itamaraty, fazendo, mas vim para o Rio para fazer a... para ajudar na mudança do Itamaraty para Brasília. E aí eu, a foto do Coseli, Maria Clara, o Olavo, que era o nosso chefe, o Carlos Camargo, e eu. Então, a gente tinha... fazíamos viagens constantes à Brasília, e tem uma coisa que era muito interessante, é que o projeto, o projeto básico, do Oscar, mas toda a parte interna foi o Olavo de Islã, que fez as acomodações, as secretarias, toda a parte interna do Itamaraty. Mas tem outra coisa curiosa que é do nosso... Hamilton Ramos, que o Hamilton Ramos faz uma... eu diria que é quase um modelo um para um dos moldes de madeira, que é uma coisa sensacional na faixada do Itamaraty. E é corrigindo todas as... qualquer coisa, inclusive, quando foi feito, então, o molde daquelas colunas é um molde baseado nessa determinação do Milton Ramos, que foi ele quem desenvolveu o projeto, implantou o projeto lá em Brasília. E tem uma coisa também muito interessante, que a estrutura, tal coisa do Joaquim Cardoso, e o Joaquim Cardoso fez uma contra-flecha e estava toda... o prédio era todo escorado. Então, havia um medo na retirada do escoramento, o que ia acontecer? Então, o Milton Ramos, o Cardoso, acho que não foi, me lembro quem, foi para baixo até tirar o escoramento, e é uma coisa extraordinária e que a contra-flecha abaixou e ficou absolutamente no nível o Itamaraty. Isso não estava no meu escrito. E ainda, uma outra questão, quando, por conta dessa questão também de da perseguição, nós todos fomos demitidos. E teve um, no Rio de Janeiro, teve um, a concorrência para o metrô do Rio de Janeiro. E a construtora nacional, a Hot Thief, tinha o Oscar como sendo o arquiteto e ganhou a concorrência. E nós estamos meio a pão e água, honestamente. Era difícil uma vida, tinha que correr fazer projetos de portaria, era possível, mas ele nos chamou dizendo que não queria fazer arquitetura, não queria fazer o projeto, então, nos encarregou de fazer o projeto preliminar, que foi feito. Nós fizemos em três meses com os alemães. E foi uma coisa muito, foi muito aprovado, eleito, não teve problema nenhum. Era eu, Sabino, Zé Lhal, e tivemos uma convidada chamada Olga Berchow, que foi uma indicação do Partido Comunista. Naquele tempo, era exatamente isso. Mas a Olga era uma ótima profissional, não sei que o auditório hoje, lá no IAB, é a Olga Berchow. Mas nós viemos de Brasília para fazer o metrô. Quando acabou essa parte preliminar, ficou um tempo também sem saber como é que ia ser o desenvolvimento. E aí tivemos a sorte de ter um vice, o vice, o presidente do metrô, era um procurador chamado Ediceu, de Oliveira e Silva. Ediceu, que era uma pessoa extraordinária, nos chamou e disse o seguinte, eu não vou ficar pagando os alemão, como a gente dizia, para acontecer, é que estão fazendo trabalho de arquitetura. Então, vocês vão fazer um escritório e uma firma de arquitetura. E aqueles três imbecis olhando para a cara do outro sem saber como é que ia fazer aquilo. Aí foi indicado o Jansen, o Tart Jansen, era amigo do Ediceu, para fazer montar essa firma. E foi um alívio, camaradas, vocês não têm ideia. De repente, passamos a comer bem, a vida melhorou e a gente desenvolveu o projeto do metrô de Botafogo a São Espenha, que era o nosso trecho, e a linha 2 toda que saía do Estácio e foi e até o Estácio e ia para o Engende, e depois virou e foi até a Pavuna, que era o pré-metrô, e virou a linha 2. Essa foi a nossa participação. Foi legal, porque a gente teve o prêmio no IAB, de projeto, no concurso do IAB, tiramos o prêmio do projeto do metrô. Não sei se... Não é? Então, essa estação que o Claudio colocou é o projeto do Sabino, a estação carioca. Seria a estação central do metrô. Enfim, quando foi em 80 e poucos, o metrô nos chamou e disse que não iam acabar com todos os contratos, e pararia, então, de ser tudo feito internamente com o pessoal técnico e os arquitetos deles lá. Então, a nossa Paol ficou vendendo a Paol, não sei, nenhum milhão mais de arquiteto. Acho que sim. Vendemos, não passamos, não é? Passamos a Paol e aí eu fui me articulei com o Aluísio Magalhães, com o Aluísio, para ir para o patrimônio histórico. Lá no patrimônio já tinha, o Sabino já estava lá, o Zé Leal já estava lá, Ito também. Quer dizer, nossa, porque foi muito importante, eu tenho que voltar àquela questão do Mário de Andrade, daquela geração toda que valorizou o Doutor Lúcio, claro, que valorizou o nosso patrimônio e com a criação do Schwan, que era serviço patrimônio histórico, artista nacional e a grande figura do Rodrigo Melo Franco, que foi o grande indicador disso, para trabalhar com o Doutor Capanema. O primeiro trabalho que ele deu foi a Fazenda Columbandeira. A Fazenda Columbandeira é um projeto interessantíssimo, e o encaminhamento para o tombamento foi feito pelo Joaquim Cardoso. O Joaquim Cardoso, não sei se vocês sabem, quer dizer, não foi um calculista de todas as obras primeiras do Oscar, para Salvador, para Nalto, enfim, para seus poderes. Foi tudo, era projeto do, a estrutura foi toda feita pelo pessoal do Cardoso, Cardoso, claro, pessoalmente, o Tamaraty, como eu já contei também. mas o encaminhamento é uma... O tocador é tão perto. E a descrição do de Columbandeira foi uma coisa muito bonita. A casa estava ruim, nada, e nós tínhamos uma particularidade, que os operários, todos os nossos, do IFAM. então, a gente foi, era uma gente muito bem treinada, marceneiros, tocadores, tudo aí, conseguimos fazer um trabalho, eu acho que foi um trabalho coletivo, eu diria, mas ficou muito, ficou muito bem. Em seguida, acho que eu fui para a Biblioteca Nacional, para a França Brasil, não me lembro mais, mas a França Brasil foi quatro anos, eu estou vendo aqui na minha frente, que era o projeto do Sulanjão de Monti, e também foi uma experiência que, porque era, imagino você, aquilo era um estacionamento de carro do fórum, inteira destruído, né? E aí, o Darcy, falando com o Ito, o Ito, eu acho que era ela do INEPAC, me convidaram para eu ser o coordenador do restaurante. e foi uma experiência linda, né? E eu gostava muito, eu conto sempre da questão de falar com, eu gostava muito de conversar com o Granjan, explicando para ele, ele me dando informações, como é que ele gostaria de que a casa ficasse, eu acho que ficou um trabalho também muito bem feito, trabalho, evidentemente, coletivo, de colegas que trabalharam juntos, e também eram os operários, também eram operários nossos. O que aconteceu? Quando houve, quando entrou o governo Collor, houve aquela história do corte de 30%, e aí, evidentemente, o que a administração fez? 30% foram os operários todos formados por nós, inclusive com especialização, e foi uma lástima, foi uma lástima. E a burocracia, nesse caso, venceu. E aí, na Biblioteca Nacional, também fiz o trabalho lá, tinha um arquiteto que estava cuidando, teve um estresse, e, quando eu fui para lá, era uma coisa caótica, mas eu consegui botar em ordem, a Biblioteca Nacional ficou bem, foi um trabalho também que me deu muito prazer de ter colaborado. Eu digo sempre colaborado, porque o que sempre caracterizou o nosso fã foi o companheirismo, o que a gente tinha efetivamente de ajuda. Você não era dizer ou fulano, ou fico, não tinha isso. Era da equipe. Eu, coordenando, ou libriando, você pode imaginar que eu fazia as coisas com muito, era muito leitoso com o pessoal, e deu muito certo. tinha uma coisa, não tinha a foto do pessoal, é? Como é que faz? Assim? É? Como é que faz? Espera aí. Assim? É. É. quem era, deixa eu ver. É. É, aqui tinha o Darcy, o Salsfurtado, Joaquim Falcão, eu, o Alco Campeiro também está nessa foto, não é? E essa daqui, é, o Dr. Lúcio visitando a obra, o Ítalo, eu, e ali, mas não sei quem é que está. Acho que tem o Alco ali também, não sei. Assim? Não, terra da guerra. Bom, eu acabei, deixa eu ver, não dá licença de olhar isso aqui, não está, Samarati, é, no Itamarati, além de, além de fazer o trabalho da mudança, eu estava lendo aqui, eu tinha, eu fiz, a gente trabalhava fora também, então eu trabalhei, fiz a chancelaria com o Dr. Olavo, em Lima, e também a restauro da Embaixada do Brasil em Santiago, porque a gente era, trabalhava na divisão do patrimônio do Itamarati, então, era, esses projetos também, ficaram, foram muito interessantes, foi, eu gostei. Bom, depois dessa, nos anos 90, o, 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 Sérgio Paulo Roaner, foi, 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 isso, era secretário de cultura, né, e, primeiro, tinha a Lélia, eu não me lembro, mas quem tinha, se era presidente do IFAM, então, assim, ele me convidou, eu passei a ser presidente do, primeiro, não, primeiro fui diretor de proteção, é, primeiro fui diretor de proteção no, no, no IFAM, e depois eu passei a ser presidente, porque a gente precisa, que é uma questão importante, é, fui presidente do IFAM, até 93, quando, então, mudou o governo, o Roaner saiu, entrou o AIS, e eu achei que era, era, era conveniente sair também, e, fui para, 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 me aposentir um pouquinho, e achei ótimo, porque eu li toda a guerra e paz, nesse momento, e não entendia por que era, achava ruim a pessoa se aposentar, mas durou pouco, o Mário Brochmann Machado, ele era, tinha sido, é, diretor da FUNAR, ele, ele, a sua mercadoria Barbosa, então, ele convida, para ser diretor de, de produção na Casa Rui, onde eu fiquei também, dois anos, uma experiência também, muito, muito interessante, a Casa Rui Barbosa, que também está, toda sacrificada, nesse momento, é, um sentimento, muito dolorido, a gente vê o que está acontecendo, eu conheço isso, enfim, cultural, no nosso, no nosso país, mas a Casa Rui, então, eu fiquei dois anos, lá na Casa Rui, e, aí, passei, fui ser convidado para, para a UERJ, fui dar aula, durante, quase, sete, oito anos de aula, na pós-graduação, da, da, da UERJ, na sociologia urbana, e também, foi muito interessante, porque também, colaborava com o departamento cultural da, da UERJ, da UERJ, era o, era o, era o, era o, o diretor da, da, de lá, enfim, e, foi muito bom também, ter trabalhado, foi, não, o EZ era o reitor, perdão, e eu fui, tanto, e depois, na, Nilceia, foi uma experiência também, muito boa, trabalhar na, na, na UERJ, dando aula, e era, na pós-graduação, na sociologia urbana, do Rio de Janeiro. Daí, acabou, essa, acabando essa fase, o, a Maria Elisa Costa, dentro do governo do Lua, e o Gil, o Gilberto Gil, é convidado à Ministra da Cultura, e eles, a Maria Elisa, a Maria Elisa Costa, para ser, para ser, presidente do IFAM, ela não tinha nenhum conhecimento, como é que era a estrutura do IFAM, e me pediu, para, para ser assessor dela, para, para ajudá-la, eu, eu me senti, primeiro, naquele momento, vou passar de cavalo a voo, já fui presidente, mas, aí, eu senti que era uma, tinha que ser uma coisa maior, Maria Elisa tinha feito uma coisa extraordinária na minha vida, foi me apresentar ao pai dela, o Lúcio, com quem eu convivei, e tive a oportunidade, na minha vida, vocês imaginam, um garoto saindo da faculdade, e, de repente, no mesmo ano, foi, porque a minha turma se formou, eu não comecei em 57, em abril de 57, eu entro para Nova Capra, quer dizer, uma coisa de, aí, sortudo, é, sortudo, mas era, voltando àquela coisa que eu falei, era um momento de muita, de muita intensidade cultural, não só aconteceu comigo, pensa que a Bossa Nova, o que teve de arte, foi, como aqui no momento extraordinário, faço questão de, de, de enfatizar isso, porque a gente vai voltar, isso vai acabar, eu tenho certeza, mas aí, fiquei uns dois anos com Maria Elisa, quando o Gilberto Gil saiu, não me lembro de tempo, eu também, imediatamente, não quis continuar, e saí, e, mais tarde, então, eu fui, eu fui para uma, fui convidado por uma ONG, chamada ONG Angra Brasil, para fazer um trabalho de, de conservação, de patrimônio, que era na, que era na área de Angra, Angra Atiba, e foi também um trabalho muito bonito, a nossa sala da Conceição, também, depois a igreja de, de Angra Atiba, que é a nossa sala da Guia, que nós estamos vendo aí, e, e a matriz, a matriz principal também, foi um trabalho nosso, um grupo com a, a indireta, que era a firma que trabalhava, comigo, também lá, lá em Brasília, e, e, e culminou isso com, com, o Petit Trianon, da BL, o restaurante. É interessantíssimo, porque eu tinha ido a Paris, e, 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 e fui visitar, fui a Versailles, e o Petit Trianon, é incrível, é uma miniatura, exata, do que é o Petit Trianon, de Versailles. Então, foi um trabalho também, muito gratificante, e deu muito certo, porque ele esteve, carta branca, do Cícero Sandrone, que era o presidente, para poder a gente fazer esse trabalho. Agora, é, esse terminou com a BL, e depois, eu acho que não, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, acho que não, né? Reforma do Dorado, reforma do Dorado. me chamou, para pedir para eu coordenar, enfim, uma pessoa da confiança dele, para não deixar que aconteça nenhum problema, e eu fui para a Alvorada, e fiquei ligado lá na presidência, e também, foi um trabalho de muito sucesso, ficou impecável, e eu acusuei, que fui acrescentar, que eu acho que aceitou, que foi o Brice Solé, porque o sol era inclemente na fachada, e ficou muito bem. O Brice Solé e uma transformação da cozinha, que era imensa, numa sala de almoço, que também ficou muito bonita, enfim, outras coisas. A biblioteca, que era com o MD, meu Deus, um colega nosso, daqui a pouco eu me lembro, que era também do patrimônio, e desenhou todos os móveis da, seria a biblioteca, que ainda é a biblioteca do Alvorada. João, daqui a pouco eu vou dizer o nome dele. É muita gente. Feito isso, quer dizer, aí é, acho que terminando, eu diria a vocês, que foi a ONU, né? Acho que foi a curação, foi quando a gente, e tem uma história sempre muito curiosa, que eu gosto de contar, que o Oscar me chamou, disse, olha, queria dizer, fiquei chateado, é que me chamaram lá para fazer, acompanhar a ONU, você sabe que eu não estou podendo, os caras estavam, efetivamente, já não gostavam, e estava bem velho, tinha 100, 100, 101, uma coisa assim. Será que você se importaria, imagina você, de ir lá para a ONU, para acompanhar, é um conjunto, são cinco, são cinco coordenadores para fazer trabalho, e foi realmente uma coisa, incrível, muito, muito bonito, e muito, sem nenhum, a mão de obra é excelente, os colegas também, todos de excelente formação, porque cada um, eram cinco, cada um representando o continente, imagina, o Oscar, era da América, a América Latina toda, e eu também acariçando esse, esse representante, tinha da Europa, tem aquela foto, desse grupo, esse era o nosso grupo, esse aqui é Banquimum, que é o, o secretário-geral da ONU, esse grupo que acompanhou, e foi um trabalho muito bem feito, porque nós, reestabelecemos a transparência, da ONU, mas foi muito, foi de comum acordo, e outra coisa muito interessante, que aqueles arquitetos lá, achavam que o prédio da ONU, tinha sido o prédio, vamos chamar, da arquitetura moderna, eles, assim, o prédio não foi, o prédio foi, é incrível, mas o projeto do nosso Ministério da Educação, foi o primeiro projeto moderno, da arquitetura moderna, como é, com as características, então foi, eu acho que, mais ou menos, eu fico preparado para, para as perguntas, pode ser? É? É? Ah, tem a indicatória, isso aqui, essa coisa é muito interessante, isso aqui foi, quando o Corpo Dia, foi a Bacília, para fazer o projeto, da embaixada, foi o convidado, e eu, eu acompanhava, né, como era diretor de urbanismo, eu falei, passou no mundo, antes, eu acompanhava o Corpo Dia, até uma coisa muito engraçada, me botando no carro, junto com o Lord Manu Bat, que nem olhou para a minha cara, e eu, eu explicava quem era Brasília, ele olhava para o céu, mas, enfim, com o Corpo Dia, eu fui ao terreno, com o Adil, com o diplomata francês, e ele tinha uma característica, muito interessante, que ele usava os conjurapes todos, de cor, os dedos, e tinha um desenho que ele ia desenhando, né, e eu levei o livro que eu tenho, do, do, que era a nossa Bíblia, né, e pedi a ele para fazer uma, uma dedicatória, e ele, essa dedicatória que está aí, né, não sei se está para entender, é, Dan, você, você está achando, como é que é? P.I. É, é, eu não estou conseguindo ler direito, mas, enfim, por Jane Zettel, Architeto ou si, e assinado do Le Corpo Zé, isso eu guardo com muito carinho, é, e, e a outra foto é, Oscar, também, pintou de presente, ao meu amigo, Jane Zettel, Jair, essa, esse desenho, essa gravura dele, eu acho que, deve ter coisas, para serem perguntadas, não pode ser, né, Ana, o que você acha, Ana Mora, cadê? Isso, então, foi ela. Jaime, foi maravilhoso, então, eu vou abrir para perguntas, né, eu já tenho uma, assim, de cara, adorei, sabe, o seu depoimento, foi direitinho, foi? Muito, nós estamos aqui, com mais de 50 pessoas, assistindo, com espetáculo, então, você me levantou, duas questões, na sua fala, que eu queria que você falasse, um pouquinho mais, você falou, do Hermônio Nasconcelos, na sua formação, do Paulo Santos, então, queria que você falasse, um pouquinho, sobre as aulas, na, na, universidade, e também, sobre o urbanismo inglês, porque, a Giovana Ramir, está fazendo, uma tese, sobre a FNA, e, ela levantou, nos anuários, artigo, dos professores, de urbanismo, da FNA, falando, de urbanismo, inglês, de referência, do urbanismo, inglês, essa é uma questão, tá, queria que você falasse, um pouco, sobre cultos, o curso do Paulo Santos, do urbanismo inglês, na formação, tá, tem uma outra pergunta, e abro também, para as pessoas, que você. Não, eu estava trabalhando, eu estava lá no CAP, e apareceu uma, 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 me, me perguntaram se eu queria, uma polsa de planejamento na Inglaterra, para o IBAM, né, o Ivan, é que grava essa... Isso é bem gostoso. É uma coisa maravilhosa que eu estou vendo. Mas o... Mas o... Era para fazer... Eu fui empregado até a fazer o... London County Council. E era o meu orientador, chamado Johnson Marshall. E o Johnson Marshall tinha trabalhado com Patrick Abercrombie, que era o... O grande teórico do planejamento das New Towns, da descentralização de Londres após a guerra. Porque o pobre smog era muito... Era muito pernicioso para a vida, a poluição dela descentralizando as indústrias para essas New Towns. e as New Towns, como eu disse, foram essas... Crowley, Steven, Hallow, são as que eu me lembro. Eu fui visitá-las todas. E eu... Esse... E havia uma corrente, assim, eu digo para você, que começou... O primeiro foi o Ed Modesto, aqui da... do Rio, seguido o Harry Cole, depois eu fui eu, depois nós tivemos o Jaime, e o tema que eu tive... Enfim, havia uma... Quase como se fosse uma... O que eu posso dizer? A história do planejamento inglês era, na verdade, a nossa formação. E Brasília, quer dizer, toda a área regional, foi pensada nisso. claro que não foi o que aconteceu, mas a ideia, por exemplo, para cada cidade, estratégia daquelas, eu tinha... Eu tinha indicado um arquiteto. Por exemplo, para... Planaltino, que foi o Paulo Magalhães, Sobradinha, ela fizela... É... Gladysson da Rocha, foi para... Guilpro Gama. Paulo Gria Machado, que o doutor Lúcio tinha indicado, foi para... Gama, não sei qual, e fez a cidade, eu não me lembro, para quem foi, mas ela tinha um planejador para cada cidade dessa, dentro da ideia maior, da descentralização, de que Brasília teria que ficar com aqueles 500 mil habitantes, que era o que tinha sido proposto no plano. E as cidades, então, os satélites, seriam... Fariam a complementação desse urbanismo. Foi um momento de... costuma-se dizer que foi a última utopia. Não sei até que ponto as pessoas têm razão de falar sobre isso. Porque, se você pensar bem, em 68, você tem o Carlos Nelson, começa a fazer um trabalho muito interessante e baseado na socióloga Jane Jacobs, que ela também fazia, então, esse urbanismo que ela fazia com a sociedade. Porque eu entendo que essa questão de planejamento, sociedade e mercado teriam que se integrar para você ter uma cidade habitável. Não é o que acontece. Uma hora é o mercado que se estabelece. No caso nosso, por exemplo, de Brasília, foi o planejamento. E eu acho que nesse tripé a gente poderia fazer um ajuste. Mas havia, voltando a... às cidades, por exemplo, o projeto dos Roberto foi todo baseado no mesmo inglês. E eram círculos, pequenos círculos pequenos círculos e não tinha... Só tinha um centro da cidade, mas eram pequenas círculos, conferências, uma coisa assim. Era interessante. E o Oscar gostava muito do projeto do Rio Nureze. O projeto do Rio Nureze era uma... eram torres imensas. E as próprias... A cidade era as torres também. Não sei se... Você tem mais alguma coisa, Ana, para acrescentar nisso? Jaime, a minha pergunta era sobre a formação. Está horrível. O áudio não está muito bom. Meu áudio não está bom. Ah, o Santos... É... Você pode imaginar que, na verdade, o rompimento... A minha turma fez o rompimento com a Embra, a Escola Nacional de Belas Artes. A gente não tinha muito noção. Já saiu a escola... A arquitetura era junto com a Escola de Belas Artes, onde eu, o Museu Nacional de Belas Artes foi. E a primeira turma, então, era, vamos dizer assim, já arquiteto, já não era mais aquela coisa ligada as artes plásticas. Uma tendência um pouco brusca do corte. Eu sinto sempre o Fernando de Vasconcelos porque ele foi o primeiro que me deu a sensação de o que era um projeto de arquitetura. Ele era excelente. Eu fui a primeira vez que ele deu o tema. Acho que estava no terceiro ano. Não, aquele tempo antes, né? Estava no terceiro ano e eu fui com um rolinho debaixo do braço. Ele falou, pode voltar. Como pode voltar? Ninguém vem mostrar projeto comigo com um rolinho debaixo do braço. E eu comecei a aprender e não era com um rolinho debaixo do braço que a gente tinha que apresentar os projetos. Na prancheta, direitinho, porque ele trabalhou com prancheta. Não sei se tem gente que se lembra disso. Agora, eu não sei nem mexer com isso, mas o caso é que a gente desenhava na prancheta e o Hernando foi muito marcante em isso. estranhamente, outra pessoa ficou marcada e vocês vão achar esquisito. É uma professora chamada Mara, que dava aula de geometria discutiva. E aí, a gente começou e comecei a entender que todo mundo achava mais chatice aquilo. E aí, deu para entender o que era o terceiro plano. Quer dizer, como é que era a terceira dimensão com a geometria discutiva, que eu acho que foi fundamental. Ah, Anderson Pompeu que dava aula de perspectiva. A gente tinha aula de perspectiva, que é mágico, se eu me lembro, não é de alguém assim, marcante. E era, o que era muito engraçado, porque como a gente era um pequeno grupo, nós tínhamos, eram 70, na nossa turma. Então, a gente foi ficando com muitos grandes amigos. Mais tarde, no segundo semestre, quem estava lá na Emba veio para a Rituria. E já tinha, era um pessoal mais velho, tudo já não... Quer dizer, mas vem para a gente, Não devia ser tanto. Mas nunca, o que a gente ficou muito foi fazendo a nossa formação primeira com... Não sei se eu respondi. Era isso, mas não sei. É? A Ana está com... A Ana me complementa a pergunta, já. Eu quero que eu respondi a pergunta da Maria Daniela Cântara também. E a Ana complementa a pergunta do Annaldo, que você fala sobre o sistema do urbanismo e também sobre as mulheres maricadas, maria, lisa, óbrica... Ah, está bem. o urbanismo era o seguinte, no nosso tempo ainda era... Quem era o professor de urbanismo era o arquimédio de memória. O arquimédio de memória era um professor de formação acadêmica. E era tudo, a gente ficava assim, meio... Eu não me lembro do nome do professor assistente dele. Também era... foi sempre muito... A gente queria passar naquele urbanismo que já não interessava a gente, porque já tinha as ideias do Corvisier, já tinha as ideias de... Sobretudo o Corvisier, não tem dúvida nenhuma. A Barraus, o Corvisier, mas o Corvisier, o urbanismo era, vamos dizer, a nossa meta. E também a gente tinha esses arquitetos... Ah, sim, tem uma coisa curiosa que eu vou contar também. E nesse tempo que a gente estava fazendo em Brasília, Brasília atraiu os arquitetos do mundo todo, né? Então, eu acabei conhecendo, por exemplo, o Felipe Johnson, que eu tinha paixão, né? Era meu ídolo. A gente estava desenhando, o escritório estava meio vazio, aí foi chegando aquele senhor, já era meio senhor assim com a bengala, e aí o Lúcio falou assim, esse aqui é o Alzheimer, o Felipe Johnson. Eu quase desmarrei na minha frente. Anos mais tarde, eu fui ver o Lakeshore Drive lá em Chicago, que é uma maravilha, né? Uma coisa extraordinária. Eu continuo ainda no coração com o Felipe Johnson. E... era a primeira cidade que estava sendo feita com todos os conceitos. O Gropes deu uma final faradinha, o Oscar não achou a menor graça do que o Gropes falou, mas que o Oscar reclamou a vida toda. O Gropes não era... Aliás, para falar em reclamação, tem uma que eu acho muito engraçada, que eu não resisto a contar também. Quando eu voltei da ONU, quer dizer, eu fui a primeira que eu fiz, fui lá conversar com o Oscar para mostrar para ele como era o que estava sendo feita. E aí ele... Vocês sabem, né? O Oscar e o Gropes são autores do projeto da ONU. Mas a história que eu te conto é o seguinte. O primeiro, o projeto que foi aprovado foi o projeto do Oscar. e o Corpo de Zé chama ele, o Oscar tinha uns 40 anos, o Corpo de Zé chama ele no dia seguinte, dizendo se não podiam fazer juntos o projeto. Aí o Oscar, constrangido, claro, não faz o projeto. E o outro volta, os caras dizem, já não dá para a gente voltar pelo meu projeto original. Ele já estava feito, aí disse, eu vou dizer uma coisa para você, aquele Corpo de Zé era um bom? Não pode falar. Está implícito. O Corpo de Zé é o dia a dia da nossa convivência. Foi a gente frequentar para o escritório de Oscar, sempre no fim da tarde, as conversas eram muito simpáticas, foi sempre um grande companheira, ficava um alinhão. Mas tem quase a outra pergunta. A pergunta do Estado, eu queria saber se na época do início o projeto da linha 2 foi deixado pronto pela FAAL, desde o começo, e a época só foi construída em um março e depois em um. E com isso, os preços foram alterados na época do Instituto? Foram, foram alterados, quer dizer, porque o projeto da linha 2 ela ia só até, eu não sei se tem genio, genio, não me lembro mais até o São Cristóvão, tem gente, e depois a chamada pré-metrô. Esse pré-metrô então virou a linha 2 por transformação nos projetos. eu não sei, nunca fui lá, mas a gente, nosso projeto de pré-metrô e até a FAVUNA, que a FAVUNA ainda é o projeto, mas acho que houve uma reforma, sim, mas eu não estou, sinceramente, eu não sei qual foi a mudança. Marco Almeida pergunta sobre o rompimento com a linda. Você começou o corretor formulário para o desenvolvimento em 1931, se eu vou ter antes de corrido quando a LMA se parou ainda, inclui uma nova série no último aparelho. É, sem dúvida nenhuma. Quando houve o rompimento, sim. Quando a gente foi, não era, não era mais, em 1931, havia já, de repente, uma sensação de que não tinha nada a ver e quando a gente foi para a Praia Vermelha, era outra, foi outro currículo, foi tudo terceiro. Maria Daniel Canda, acho que ela está se referindo ao seu encontro com o Drófio, e foi na AICA, de 1931, do Congresso do Espírito de 1931. É, exatamente, foi quando eles vieram aqui, exatamente, em 59, mas eu não estava em 59 aqui, eles continuaram vindo, porque o Philip Johnson veio depois, mas eu queria, o Philip Johnson queria falar do mesmo terror, claro, era o meu ídolo, ainda continua sendo terror, mas o Philip Johnson teve, ele veio mais tarde, o Gropes veio, tem razão, o Gropes veio em 59 hora no Congresso, e esse é, foi o Mário Pedrosa, que foi, que foi o, o coordenador, quem, enfim, quem criou o Congresso foi o Mário Pedrosa. Maria Moretzão, pergunta, da próxima questão, a gente tinha um aspecto com o Lele, sobretudo no TNP, é, por isso. Ah, o Lele é um, olha, o Lele é um amigo, uma pessoa, a gente foi muito ligado, a gente chamava o grupo de Brasília, honestamente, a gente era muito ligado, mesmo. O Lele tem uma, ele, o CEPLAN, o Minhocão, tudo foi feito junto com os pré-pabricados todos, com os carros, junto com o Lele. Entende? E tem um certo dos testes, já que eu estou contando coisas, eu vou contar mais um aqui. O doutor Lúcio, quando fez o projeto da Universidade, a característica era Harvard, Cambridge, que era o que ele conhecia, o tipo de, o tipo de, 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 prédio, né? quando o Oscar, então, rompe com aquilo e faz o prédio do Minhocão, né? E é, eu acho que o doutor Lúcio agastava. Não, houve um certo, mas acabaram se usando, depois, chegaram a um acordo, mas era, a ONB do, do, do doutor Lúcio, era, o modelo Harvard. E aí, o Oscar fez uma coisa completamente moderna, diferente, extraordinária, que é aquele, eu já, eu dei aula lá, eu sei que é, e o CEPLAN, o CEPLAN também, os pré-moldados, que foi o Lelé, que trabalhou junto com o Oscar, onde a gente estava, eleva, né? Desenvolviu os projetos, dava aula lá também, no CEPLAN, sem dúvida nenhuma. Por fim, Giovanna Ramírez, o que vai ser, do professor Paulo Santos? Davi, a professora, de 10 anos, não, não, era, era uma disciplina teórica, mas ele trouxe, na verdade, o que o Paulo Santos trazia, era a gente entender, como tinha começado a modernidade, quer dizer, ele trouxe, quer dizer, o Rodrigo, do Mário de Andrade, quer dizer, na semana de 22, toda a conceitação, do que era, da arte, da arquitetura, que era, por exemplo, o Oscar, quando pensa em fazer a escola dele, a escola de arquitetura, ele sempre fazia questão de dizer que é importante na escola, você ter as humanidades, e isso, na verdade, quem deu esse elastro para a gente, o Paulo Santos, era um intelectual, muito discreto, mas ele falou o que era aquela gente toda que a gente não se tinha ideia, ele trouxe os conceitos do modernismo para a faculdade de arquitetura, sem dúvida nenhuma. O Jaime, não sei se melhorou, muito bom, o som, Jaime, me diga uma coisa, você ainda não me falou sobre as mulheres, pelas fotos do curso, muito poucas mulheres. A Maria Elisa foi uma presidência arquitetura, ela trabalhou no escritório do Corbillet, lá em Paris, porque o marido dela tinha sido exilado, e ela foi, a Maria Elisa trabalhou no escritório, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, não era o Corbillet, e era com o... Desculpa, fico devendo o nome, mas era um auxiliar direto do Corbillet que tinha o escritório, ela trabalhou com ele, depois ela abriu o escritório, ela voltou para o Brasil, ela fez o escritório e fez suas sócias do Paulinho Jobim há muito tempo, fizeram coisas muito interessantes, muito bonitas, muito de boa qualidade. Mais tarde, então, ela foi ser presidente do IFAM, quando eu relarei, e aí eu fui ser... Enfim, achei que eu tinha que ser a sentença assessor dela, mas ela foi muito bem, eu acho que não fazia diferença de ser homem ou mulher, não, honestamente, agora, sinceramente. Não sei quem é mais que vocês gostaram. A Clara Redig, a Clara, ela... Olha, eu não me lembro de ter... de que não tivesse algum preconceito com... Ela trabalhava com a gente normal, dividia a erva, de tudo, e ela teve uma coisa muito engraçada, que ela foi ser cantora de chuveiro depois. Era um grupo que cantava, cantava de música, de música, junto com a Laura Santoni, que era cantora de chuveiro, ela cantava muito bem. Mas ela não soube, depois que ela saiu do Tamarati, eu não soube mais da carreira dela no Morro, como ela tem. É mais que tem. E por que a turma da turma Maria Elisa e Maria Elisa Costa? Não, não, Maria Elisa foi dois anos abaixo. Eu acho que ela era da turma até do Zé Leal, se não me engano. Era, Zé? Era da turma... É, não me lembro, acho que era. Acho que era da turma do Zé Leal. O Zé Leal está ali, olha aí. Era da turma do Zé Leal. Maria Elisa? A gente está ouvindo meio mal. Ah, é? Mas a Maria Elisa era da turma do Zé Leal, ou não? Ah, ele está aqui do lado. É. E era? Um abraço. É, eu acho que sim. Aqui do lado. Naquele momento, tinha poucas mulheres a pergunta que eu tenho que responder seja essa. Na minha turma, por exemplo, de 70, tinha seis mulheres só que estudavam arquitetura. Quando eu fui dar aula na Fluminense, por exemplo, só tinha dois homens. Todas, eu dei aula na Fluminense também de júria do restauro. Antes de esquecer de falar sobre isso. E a maioria eram as mulheres. e hoje penso que também no trabalho hoje tem visto muitos meninos. Mas não havia preconceito, não. Não me lembro disso. Era a profissão mais masculina. Era a profissão masculina. A Olga também era da FNL? Era. É. É a mesma turma? Não. Aí eu não sei de onde ela veio. Ah, sim. Zé, tem uma última pergunta do Marcos Almeida. sobre os terraplenos. O senhor Zé, você considera que hoje ainda se percebe a modificação do território após a série de ampliações e anexos no entorno do eixo monumental da Praça dos Três Poderes? Eu não sei, né? Eu preciso até de enfatizar o que foi o Guimarães para Brasília. Foi uma coisa extraordinária, porque ele realmente ajeitou aquela cidade a gente ficava perplexo como é que entre cortes e aterros você olha hoje Brasília e não percebe, não percebe que aquilo que teve de... Se você for para a Asa Norte, a Asa Norte tem uma depressão. Tem. Mas ali entre o eixo monumental inteiro e a Asa Sul, você não percebe esse movimento de terra sem dúvida nenhuma. Pessoal, queria agradecer a presença de vocês todos e ao João Mizzet que compartilhou com a gente por toda essa experiência. Nós agora faremos um intervalo de 15 minutos e os inscritos na disciplina, temos a arquitetura moderna, voltamos a nossa sala para que a namora consiga fazer o fechamento, e explique o andamento da disciplina. Boa tarde, obrigado. Posso ir? Bem, estou desagradecendo aqui, batendo palmas. Grata, Jaime, grata, depois eu ligo aí pelo WhatsApp para você. Grata.